Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta do Ministério da Cidadania e Nota, vem tirando várias dúvidas ao longo desses últimos meses. Nesse vídeo a gente fez um resumo das principais dúvidas em que muita gente pergunta, por exemplo, Alex, os quatrocentos reais, vai ser durante todo o ano, em dois mil e vinte e três, vai continuar quatrocentos, vai precisar ter uma reunião para definir um novo valor para dois mil e vinte e três. Alex, quem não tem um auxílio, quem não tem um cartão do Bolsa Família e for selecionado agora, vai receber via Caixa Tem, com qualquer documento poderá ir na Casa Lotérica fazer o saque. Alex, os novos beneficiários, o governo vai atingir dezessete milhões, vai parar por aí, vai continuar novas vagas. Estou com um montão de perguntas e respostas aí, você acompanha esse vídeo porque é do seu interesse, tá? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante demais você fazer isso, dê essa moralzinha para que o YouTube possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. É importante, sempre peço no início, porque se a gente for deixar para depois, a gente vai se envolvendo com o assunto, termina esquecendo. Faz isso agora, dá esse joinha aqui, é importante, tá? Desse outro lado daqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui o nome escreveu-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Bora trabalhar? Então preste atenção porque são muitas dúvidas, tá gente? São muitas dúvidas e aí a gente fez um apurado das principais perguntas. Por exemplo, o Bolsa Família acabou, o novo programa Auxílio Brasil vai colocar 2 milhões e 700 mil brasileiros. Isso de fato procede? Procede, isso já é oficial. O Ministério da Cidadania, inclusive, já colocou, já zerou a fila de espera. Quem estava na fila de espera até o último dia de dezembro, até o dia 31, o Ministério da Cidadania zerou essa fila. Então até dezembro a fila foi zerada. Muita gente não sabe porque ainda não recebeu o aviso pelo aplicativo Caixa Tem. Se você ainda não recebeu e você está nessa fila de espera ou de repente você fez o seu cadastro único, eu recomendo você ir até o Crais. Todos os Crais que estão espalhados por todo o Brasil já estão aí com uma lista de selecionados, tá? Então é importante você ir até o Crais ou se conhece alguém que está na dúvida, vá até o Crais para saber se você está nessa lista de contemplados. O governo já zerou a fila, quem estava até o dia 31 de dezembro, essa fila foi zerada, foram indicados os novos beneficiários e agora o governo vai bater a meta de 17 milhões de pessoas. Outra pergunta que diz é o seguinte, Alex, se eu não entrar agora nessa lista, se eu for no Crais, se meu nome não estiver na seleção desses aprovados, eu posso entrar nos novos, nos próximos meses? É uma dúvida que muita gente tem, se não entrar agora, poderá entrar nos próximos meses? Poderá. Segundo o ministro João Roma Neto, essa meta de 17 milhões é para ser alcançada agora, a partir do dia 18 de janeiro. Só que o ministério já sabe que outra fila de espera vai ser formada a partir dos próximos dias, próximas semanas, porque tem muita gente que não tinha um cadastro único que está fazendo agora e muita gente recebeu uma fichinha agendada para passar pela entrevista. Depois da entrevista, automaticamente essas pessoas pessoas estarão em uma nova lista para os novos beneficiários, ou seja, tem muita gente que não vai entrar agora porque ainda não está no card único, mas poderá entrar ao longo dos próximos meses. Eu sempre lembro que o governo quer bater uma meta de 20 milhões de pessoas, ou seja, todo mês novas seleções irão acontecer, novos beneficiários estarão entrando no programa, tá? Alex, o cartão, eu não tenho o cartão do Bolsa Família, eu entrei no Auxílio Brasil, eu vou receber como? Presta atenção, você que ainda não tem o cartão, porque o governo ainda está confeccionando os novos cartões do Auxílio Brasil, esses cartões, há uma previsão de entrega, começaram a confeccionar, então em março ou abril, o governo começará a fazer a distribuição, o governo colocou uma meta, não pode ultrapassar junho, ou seja, antes do mês de junho, todos os cartões devem estar confeccionados e já entregues, então a questão é a seguinte, o governo vai preparar os cartões e vai fazer uma campanha de entrega, o governo não definiu como será feita essas trocas de cartões, essa entrega dos novos cartões, eles vão fazer via correios, se você vai até os correios pegar o seu cartão, ou se a empresa dos correios vai entregar via SEDEX até você, enquanto isso aí, não se preocupe, porque o governo vai fazer uma campanha avisando como vai fazer essa entrega dos cartões, a grande questão é, você entra agora nesse auxílio, é selecionado agora, então você vai fazer como os atuais beneficiários, tem muitos beneficiários que não tem mais o cartão amarelo, ou perdeu, ou quebrou, cortou, enfim, algum problema aconteceu, ou venceu, muita gente está recebendo com cartão de identidade, ou com habilitação, então a mesma coisa, segundo o Ministério da Cidadania, irá funcionar, então se você for selecionado agora, você poderá usar o cartão de identificação como RG, ou habilitação, você sendo selecionado, você poderá já usar a sua conta digital, que é o aplicativo Caixa Tem, por ele você poderá fazer toda a negociação, pagar contas online, fazer uma transferência do Caixa Tem para a sua conta original, se você tiver uma conta, poupança, corrente, enfim. Agora, quem quiser fazer o saque em espécie, poderá fazer normalmente usando qualquer documento de identificação, desde que tenha foto, ou seja, RG e habilitação, você vai na casa lotérica, o nome dessas pessoas estarão já lá pré-selecionadas, ou seja, muita gente que não tem nenhum cartão, nem Bolsa Família, e o cartão do Auxílio Brasil ainda nem começou a ser entregue, já que nem pronto está, então você poderá fazer aí o saque usando qualquer outro cartão de identificação, RG ou habilitação, tá? Isso serve para os atuais beneficiários, que não tem cartão amarelo, já fazem isso, e para os novos beneficiários, Obrigado? Alex, sobre a questão do Caixa Tem, ele informa as pessoas que serão selecionadas para receber o Vale Gás? Muita gente tem essa dúvida. Segundo o Ministério da Cidadania, o Caixa Tem e o aplicativo Auxílio Brasil estarão atualizados para tirar essa dúvida, com essa finalidade. Agora eu lembro o seguinte, esses dois aplicativos, eles demoram a ser atualizados, geralmente, é um problema sério que o Ministério ainda não resolveu, é a questão de atualizar o sistema. Geralmente, quando está bem perto de iniciar os pagamentos, é que começam a ser atualizados, ou seja, esse mês, os pagamentos começam dia 18 de janeiro. Então, esses dois aplicativos, Auxílio Brasil e o Caixa Tem, estarão atualizados, provavelmente, lá para o dia 16 ou dia 17, faltando um ou dois dias. Segundo o Ministro João Romaneto, esses dois aplicativos estarão informando qual a sua data que você vai receber, qual o valor que você vai receber, se você foi selecionado para receber o Auxílio Brasil, e se você foi selecionado para receber o Gás, o Vale Gás, o Gás dos Brasileiros. Então, são quatro pontos, os dois aplicativos. Só que agora, nesse momento, hoje, dia 10 de janeiro, nem adianta. Tem muita gente que vai acessar o site, o aplicativo Caixa Tem, o Auxílio Brasil, e estão desatualizados. Não estão alimentados com essas informações. Por isso, o correto é você esperar. Agora, quem quer entrar no Auxílio Brasil, ou estava na feira de espera, ou já tem um cadastro único aguardando uma opção, se você não tem essa informação, eu sempre digo, vá até o Crais. O Crais tem uma lista enorme informando todos os selecionados, os novos selecionados para esse programa. Tem outra pergunta aqui, dizendo o seguinte, Alex, com o fim do Bolsa Família, além dos 14,7 milhões de brasileiros que passaram a receber o Auxílio Brasil, quem poderá receber também? Bem, eu já vinha dizendo há um bom tempo que o governo ia fazer uma seleção de novos beneficiários, e foi o que aconteceu. 2,7 milhões de novos beneficiários foram selecionados. Não vai parar por aí. O Auxílio Brasil já é considerado o maior programa de assistência social da América Latina. Vai bater a meta de 17 milhões a partir do dia 18 de janeiro, com a inclusão dos novos beneficiários, mas a tendência é chegar a 20 milhões de pessoas. Ou seja, quem não entrar agora, terá a chance de entrar nos próximos meses. A mesma coisa é a questão do gás. O gás dos brasileiros. Tem muita gente que fica dizendo, Alex, se eu não for selecionado agora, eu posso ter chance para entrar nos próximos meses? Sim, é evidente. O governo vai começar com 5,5 milhões de famílias de baixa renda. Famílias do BPC, do Auxílio Brasil, do Cade Único, e também mulheres vítimas de violência doméstica. Então, essas serão as famílias. O que acontece? O governo quer chegar a 19 milhões de pessoas, então muita gente será selecionada. Mês sim, mês não, novos beneficiários irão entrar. Então, quem não entrar agora, é ter calma e esperar que vai ter uma chance. Tá bom? Bem, eu espero ter ajudado. Essas foram as principais perguntas. Eu espero que você compartilhe esse vídeo, tá? A galera ainda pergunta sobre o retroativo. O retroativo o governo tem que pagar. Se não pagar em janeiro, pode sair em fevereiro, pode sair em março. Vários parlamentares já estão cobrando ao presidente Bolsonaro. O presidente disse que ninguém iria receber menos que R$ 400,00 com o fim do Bolsa Família. Só que isso não aconteceu. E as pessoas querem receber o retroativo e poderá sair nos próximos meses, se não sair agora, em janeiro. É aguardar. Tá bom? Os pais-chefes, é a mesma situação. Os pais-chefes serão, inclusive, já estão sendo selecionados. Só que ainda não foi anunciado. 1.283.000 pais vão receber R$ 3.000. Os pagamentos do governo ainda vão definir as datas. Poderá sair nos próximos meses. Fevereiro, março, talvez abril. Já é certo. 1.283.000 pais-chefes vão receber R$ 3.000. O governo já autorizou R$ 4.100.000.000 para pagar essas pessoas. Então, aguardar. Ok? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Excelente semana a todos. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.